Cadê ele? Viu ele passando? Assustado com a gente, ó. Cadê ele? Está do lado de lágua. Ele gosta da chuva aqui. É um presente que eu pensei que não dá para o sultador. É um brejinho. Então a gente passa aqui por fora e aí eu dou a volta e ele costuma andar do lado oposto. Um, dois, um! Dois, um! Já vai! Já vai! Já vai! Mulher amada! 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 Obrigado. Bom, o leôncio é um animal como ele nasceu provavelmente nas áreas protegidas da Itaipu, que permite já a manutenção desses animais e reprodução. Ele nasceu e quando chega ali em torno de um ano e meio, um ano e seis meses, um ano e sete, esses animais dispersam, ou seja, separam da mãe. Então eles já aprenderam a caçar, já aprenderam a andar e eles têm que dispersar. Então o leôncio estava bem nessa fase que é uma fase de risco da adolescência das onças. Então ele tem que sair em busca do território próprio, a terra para ele chamar dele. Nesse período eles andam muito mais do que um animal normal, que já está fixado com o território. E nisso eles cruzam muitas estradas, muitas lavouras, muitas fazendas, por isso eles se expõem ao risco. Eles podem ser caçados, eles podem ser atropelados. E numa dessas o leôncio tomou tiro, que ele já tinha alguns chumbos pelo corpo, e conseguiu sobreviver e acabou sendo atropelado numa outra oportunidade, num outro conflito com as pessoas. Então isso foi o primeiro momento do leôncio. Depois ele veio para a gente, foi resgatado, foi atropelado, permaneceu vivo no acostamento da rodovia. A polícia resgatou esse animal em estado comatoso, então a polícia não precisou de auxílio veterinário para resgatar ele. O animal não conseguia fazer nada, não conseguia se mexer, não conseguia bater, não conseguia morder. A polícia pegou, colocou no carro e procurou o local que podia receber esse animal. Apesar de ter outras instituições que também cuidam de animais selvagens próximo à região que ele foi atropelado, o único lugar que tinha condições de receber um animal desse porte era a Itaipúbio Nacional, aqui pelo Refúgio Bela Vista. Então o Refúgio aceitou receber esse animal por ter estrutura segura o suficiente para receber essa espécie e realizou o primeiro tratamento, que foi manter o leôncio vivo. Mantendo o leôncio vivo, ou seja, hidratando ele, fazendo ele melhorar do coma, interrompendo o processo inflamatório que ele estava passando pelo politraumatismo que ele teve. A Itaipú fez todo esse trabalho de emergência e depois tinha que fazer a segunda fase, que era operar ele das fraturas. Ele tinha uma fratura de fêmur muito grave e uma fratura de um canino. Então ele tinha que fazer canal nesse canino e tinha que fazer a osteossíntese dessa fratura do fêmur. Ou seja, fazer uma cirurgia ali que coloca metais, placa, pino, parafuso, para ele voltar a se locomover. Como na Itaipú, por mais que tenha uma estrutura, não tem veterinário suficiente, não tem o equipamento todo necessário para fazer isso, a gente teve que buscar o recurso dos especialistas em ortopedia veterinária, que a gente aqui na região encontra muito bem ali na UFR de Palotino. Então através de um termo de acordo com a operação que a gente tem com a UFR, a gente levou ele até o campo de Palotino, só para ele ser operado. Então a gente levou ele no mesmo dia e trouxe de volta e fizemos a cirurgia lá, que é uma cirurgia que durou seis horas. É uma cirurgia grande, extensa e que tinha que ter todo um cuidado porque o Leôncio estava com muita anemia. Ele tinha perdido muito sangue, então a perna dele virou uma bolsa de sangue. Então a gente tinha que ter muito cuidado para ele não perder ainda mais sangue, senão ele viria óbito. Então a cirurgia foi feita com muito cuidado, foi bastante demorada, mas a gente conseguiu fazer com que perdesse pouco sangue. Ele voltou aqui para Foz do Iguaçu, para o refúgio Bela Vista, para fazer o pós-cirúrgico. O pós-cirúrgico é complexo por ser um animal muito forte, um animal que salta. Então a gente teve que tirar todas as oportunidades dele saltar, ele não podia ter troncos altos, ele não podia ter um cambiamento para pular em cima. Ele teve que ficar em um espaço bem pequenininho, pelo menos por 15 dias, que era um espaço de um por dois, para ele não ter salto nenhum. Deu tudo certo, o Leôncio começou a sair do coma, começou a comer sozinho novamente, voltou a enxergar que ele não estava enxergando nos primeiros dias. E permaneceu quieto, fazendo com que a cirurgia tivesse um sucesso. Depois de ele sair desse espaço muito pequeno, ele foi para um espaço menor, pequeno, mas ainda um pouquinho maior. Esse espaço também não permitia que ele saltasse e ele ficou ali por seis meses. Então esse espaço era bem reduzido ainda, mas permitia já que ele se locomovesse, que ele usasse uma caixinha de areia para fazer um cocô, um xixi e para se alimentar. Mas depois de seis meses que a gente pôde dar alta para ele, acompanhando com os raios-x, ou seja, toda vez que a gente tinha que radiografar ele, a gente tinha que anestesiar para ver essa fratura, como estava evoluindo. Só depois de seis meses que ele teve alta para poder saltar, uma altura de um metro e meio. E aí a gente levou ele para um outro recinto, onde ele já colocou alguns troncos para ele começar a desenvolver essa musculatura, dando pequenos saltos. Saltos controlados, vamos dizer assim. Com nove meses a radiografia dele mostrou que o osso estava totalmente recuperado. Só que ele tinha perdido bastante musculatura, bastante preparo físico e a gente precisava dar um preparo físico para ele maior, para ele realizar a soltura. Enquanto isso também providenciamos a compra da coleira de monitoramento, que é importada, então tem todo um trâmite. Por mais que a gente consiga agilizar, demora vários meses, porque a coleira é feita sob medida. Então demorou todo esse tempo e após esses nove meses a gente teve que esperar quase um ano ainda para conseguir as devidas autorizações para a soltura dele. Para a soltura do Leôncio, então ele já estava recuperado da fratura, recuperado do canino, a gente fez o canal dele. Ele já estava todo recuperado, mas ainda precisava ter condicionamento físico, a gente teve que fazer diversas parcerias. Então quem permite soltar animais desse porte são os órgãos ambientais, tanto estadual quanto a nível federal. Então a estadual nós tivemos que fazer a parceria e várias conversas, reuniões de conversas com o IAT, com o Instituto Água e Terra do Paraná. E também tivemos que fazer conversas com o SENAP, que é o Centro de Pesquisa de Mamíferos Terrestres do ICMBio. Depois dessas tratativas, decidimos que o Leôncio deveria ir para um recinto de aclimatação, ou seja, um local maior que permitisse que ele saltasse, nadasse, escalasse, fizesse uma toca, cavasse. Tudo que uma onça faz naturalmente, para ele provar que ele estava apto a ser solto. E nesse recinto também, ele ia ter um contato direto com a natureza que ele ia retornar antes de ser solto. Ou seja, ele ia acostumar com as presas, com os outros animais que vivem naquela região, tanto onças pardas quanto veados, tatus, cutias. Então ele conheceu a vizinhança, conheceu o cheiro, conheceu os sons daquele local, para depois ele ser solto. Para a gente construir esse recinto, foi necessária uma parceria com o proprietário rural e com o instituto que cuida da biodiversidade a nível regional aqui, na região de Foz. Então a gente escolheu essa área por ser uma área de conectividade, uma área que o animal tivesse escolha se ele ia continuar vivendo em um ambiente rural, se ele ia viver em um parque nacional ou se ele ia viver, por exemplo, nas áreas protegidas da Itaipu. A gente deu esse poder de escolha para esse animal. Então a gente fez essa parceria com o proprietário rural, através do Instituto Giovanna Elicino Machado de Biodiversidade. E essa parceria entre os órgãos ambientais, a Itaipu e o Instituto Giovanna Elicino Machado, fez com que a gente executasse essa ideia do recinto de aclimatação. Então a gente montou esse recinto de aclimatação, ele foi todo feito de maneira simples, mas segura, tanto que a gente conseguiu manter o leonço ali por praticamente seis meses. Então a gente fez um recinto com materiais ociosos, com materiais que já não estavam sendo mais utilizados, ou seja, como se fossem utilizando materiais reciclados, para que a gente construísse esse recinto da forma mais rápida e barata possível. A gente construiu esse recinto em cerca de um mês e meio, dois meses, e transferimos o leôncio para esse recinto. Lá o leôncio passou seis meses, a gente pôde avaliar o comportamento dele, como ele agia perante as pessoas, como ele agia perante cachorros domésticos que tentavam afugentá-lo, como ele agia perante outras onças-espadas que o visitavam, para daí a gente conseguir, uma junta técnica entre a Itaipu e o ICMBio, avaliar que o animal estava realmente apto à soltura. E aí, finalmente, depois de dois anos e nove meses, chegou o grande dia da gente poder devolver esse animal ao hábito natural, à natureza. E agora o leôncio, a gente abriu a porta e aí é a consolidação de um trabalho de dois anos e nove meses de muitas mãos. É isso que é importante sempre ressaltar, que uma soltura de um animal de um porte como o leôncio não é... Vamos repetir esse trechinho que é importante, porque ambos juntos na hora... É muito importante sempre ressaltar isso, que a soltura de um animal como o leôncio, desse porte, precisa de muitas mãos para fazer. Então, é um trabalho feito com muita gente, feito ainda com muito investimento financeiro também. É um trabalho com muito conhecimento técnico para tentar resultar num protocolo de soltura desses animais mais seguro. Se a gente simplesmente soltasse ele, a gente não ia saber se ele ficou bem, se ele ficou mal. Se a gente tinha feito um trabalho bem feito, a gente ia jogar fora talvez uma cirurgia, um trabalho de alimentação com ele, um trabalho de educação ambiental que a gente fez. Todas as reuniões que a gente teve, averiguando as possibilidades de futuro e destinação dele. Então, a gente ia jogar isso tudo fora. Mas como a gente conseguiu fazer tudo muito bem, encaixadinho, com muitos parceiros, a chance de sucesso agora é muito grande. É lógico que o processo de soltura é um processo que a gente tem muito controle no começo. Ou seja, quando ele chegou para mim com o Matoso, o controle da vida dele era todo nosso. A gente decidia se ele ia viver ou morrer. Mas, aos poucos, a gente vai desmamando isso. Ou seja, a gente vai deixando ele cada vez mais ter mais controle sobre a vida dele. Então, a gente vai aumentando o recinto. No recinto de aclimatação, ele ficou no meio do mato, sozinho. Então, a gente tinha pouco controle de segurança. Podia chegar qualquer situação que podia ocorrer naquele local. Mas, agora que ele está solto, a gente já não tem mais controle nenhum. Agora é com ele mesmo. A gente tem que confiar que a gente fez um trabalho muito bom com ele. Enquanto a gente tinha controle, para que agora ele tenha o próprio controle da vida dele. Então, é isso. É um gradiente que a gente vai perdendo controle, perdendo controle, perdendo controle. Até que a gente fica totalmente sob o controle dele. Nada sob o controle da gente, que é a soltura. Então, isso que deixa a gente muito gratificado. Quando a gente viu ele saindo daquele portão... Isso que deixa a gente muito grato. Gratificado, né? Isso que deixa... Então, o fato dele ter conseguido assumir o controle da própria vida e da própria dinâmica que ele vai ter daqui para frente, que deixa a gente muito grato. Quando a gente abriu aquele portão, ele lá assustado no canto, porque a gente estava na porta. E depois, quando a gente pega a filmagem dele saindo, ele olhando para trás, a gente vê ele meio que se despedindo de todo aquele controle, de toda aquela educação que ele teve, né? De todo o cuidado que ele teve. E falando assim, agora é comigo. Pode deixar que eu me viro, né? Então, isso que deixa a gente bem gratificado, assim. Isso que deixa a gente bem grato, assim, de ver ele saindo, né? Satisfeito, né? A gente não sabe se ele vai viver cinco, dez, um mês, dois meses. Pode acontecer de tudo com ele. Mas, pelo menos, o que acontecer com ele agora, a gente tem certeza de que a gente fez todo o trabalho para que ele conseguisse sobreviver. E agora é isso aí. A natureza controlando ele e ele controlando a natureza. Porque o papel de um predador topo de cadeia é esse, né? Também equilibrar a natureza ali e fazer com que o processo de restauração e a floresta continuem vivas e fluindo. Mas, pelo menos, a 난ância que ele frequentando os aqui dos, todas as festas, né? E aí tem certeza... A CIDADE NO BRASIL